a comunidade de piranhas tem cerca de 70 famílias morando e eles trabalham essencialmente com extrativismo a pesca e mandalas que eles chamam as plantações que são feitas em círculo com irrigação por gotejamento sob a orientação do sebrae além disso eles têm moares galinha cabras e mais a principal sustentação da comunidade é a pesca eles estão colocando agora alguns viveiros de pesca no meio da lagoa também sob a orientação do sebrae e estão construindo uma central de processamento do pescado são tilápias que segundo eles são cinco toneladas ano ou seja cinco toneladas por mês processadas para comercialização todo esse processo está sendo monitorado pela pelo sebrae e financiamento do banco do brasil da fundação banco do brasil a comunidade está vivendo um processo muito complicado de pressão dos fazendeiros que nesta semana no início da semana aprisionaram vários animais e trataram com muita violência esses animais um deles foi castrado sem nenhum cuidado com a violência terrível outro apanhou muito e a comunidade então está sofrendo essa pressão dos fazendeiros que segundo consta estão ligados ao prefeito de bom jesus da lapa e eles vivem aqui há várias gerações foram reconhecidos como quilombolas graças a uma matriarca que já faleceu e tinha chegou até 115 anos de idade quando faleceu e ela já conta que os pais os avós já moravam nessa região hoje embora a pesca ainda seja bastante razoável dentro da lagoa reduziu-se muito número de espécies e número de unidades de cada espécie a população então por isso a razão deles colocar esses viveiros de tilápia para terem uma comercialização mais constante eles são abastecidos de água através de uma bomba colocada dentro da lagoa o volume dessa água hoje é insuficiente para abastecer as casas e ser utilizado na nas mandalas provavelmente eles terão que aumentar esse volume quando for instalada a central de pesca pesca definitivamente hoje eles têm 20 viveiros parece que vem mais 40 para completar a a capacidade produtiva de 60 toneladas por ano esse esse canal deve ter pouco mais de um quilômetro de extensão o lago é bem grande muito grande deve ter cerca de 4 quilômetros de extensão e é a principal forma de viabilidade da comunidade aqui nessa região